É um momento importante que nós vivenciamos hoje na cidade de Ijuí e é muito especial para todos os munícipes da nossa cidade, capital nacional e mundial das etnias, mas é especialmente importante para o Centro Cultural 25 de Julho, que é um patrimônio da nossa população. E a gente fica feliz porque estamos aqui reunidos para prestar essa homenagem. E homenagear alguém traz, junto do ato, amor, intensidade, reconhecimento por tudo que as pessoas ou um grupo específico realizou e realiza em prol da sociedade de Ijuí. Então nós estamos muito felizes por esse momento e queremos compartilhar essa alegria junto de todos vocês que conosco farão mais especial ainda esta entrega de homenagens e o encerramento da placa aqui na nossa Praça da República. Então sejam bem-vindos. A gente quer aqui registrar a presença de todas as autoridades, da imprensa, mas especialmente da comunidade e da etnia alemã que é tão importante para o município de Ijuí. O evento em homenagem aos 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul, que ocorrerá no dia 25 de julho, quer dizer, hoje tem como objetivo principal celebrar e recordar a rica história e o legado cultural dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul. Mais especificamente, o evento quer prestar tributo aos ex-presidentes do Centro Cultural, reconhecer e agradecer a valiosa contribuição de cada um no desenvolvimento e preservação da cultura alemã na região. Quero homenagear os 200 anos da colonização alemã, celebrar o marco histórico da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul e destacar a influência duradoura que tiveram no Estado. Quero ainda promover a cultura alemã, divulgar e valorizar a herança cultural alemã presente na comunidade, fortalecendo o senso de identidade e pertencimento. Quer unir a comunidade, reunir pessoas de diferentes origens para celebrar a diversidade cultural e reforçar os laços entre os descendentes de imigrantes alemães e a comunidade em geral. Convidamos para brilhantar esse momento o grupo de canto Edelvais do Centro Cultural 25 de Julho, que vai cantar para a gente, vai tocar e aqui eles estão. Vamos já de imediato um caloroso aplauso externar a esse grande e belo grupo da cidade de Juiz. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vamos convidar o grupo de dança representado aqui pelas crianças para que façam essa homenagem Então, cada ex-presidente que for chamado, por gentileza, vem até a frente E as crianças também, uma cada vez. Pode ser assim? Pode? Então vamos lá Com muito carinho, nós queremos reconhecer a importância do trabalho do ex-presidente de maio de 1987 a 1988 Presidente Rude Brust, por gentileza Seu Rude, por favor, receba a nossa homenagem, nosso carinho Do Centro Cultural, 25 de julho Aplausos! E os ex-presidentes chamados já podem se posicionar todos aqui conosco, tá? De maio de 1989 a 1991 O ex-presidente Avelino Poo Por gentileza Representado aqui pela filha dele, claro, né? Por favor De maio de 1993 a 1995 Ex-presidente Rude Brust Aí, seu Rude Mais um Perceba com carinho, ó De maio de 1999 a 2000 O Centro Cultural, 25 de julho Teve como presidente Ludwig Richard Filho Raichard Filho Infelizmente, a esposa dele não pode estar presente E a filha não mora em Juiz Eu acho que o seu Rude, que é vizinho, vai entregar para ele a homenagem Seu Rude, então, representando Por gentileza, representando a família Aplausos! De maio de 2001 a 2021 O Centro Cultural, 25 de julho Teve O presidente Erlo Adolf Andrew Weitz Seu Erlo, o senhor trabalhou até 2016 como presidente ou 2021? Até 2016 Até 2016? Não, 21 21? Uma grande jornada sua Frente ao Centro Cultural Que lindo! E de maio de 2021 A 2023 O presidente que recebe aqui o seu reconhecimento É o presidente Valmir Stouz E aqui, com os presidentes E a filha representando o presidente Por gentileza, um aplauso carinhoso a eles Que contribuíram tanto para o Centro Cultural 25 de julho Convidamos neste momento Em homenagem Ao Centro Cultural E também aos ex-presidentes E a este momento que estamos vivendo Para fazer uso da palavra O senhor Rinaldo Egídio Pezeta Presidente atual Do Centro Cultural 25 de julho Por favor Bom dia É com alegria e satisfação Que em nome do Centro Cultural 25 de julho de Juiz Agradeço a presença de todos Agradeço a todos que se envolveram na organização neste momento Ao município de Juiz Ao secretário Fiorin E a todos que acreditam na união Que valorizam e prestigiam o movimento étnico Este ano Marca a importância da cultura alemã E o grande movimento de alemães em nossa cidade e região Celebra com alegria os 200 anos da imigração alemã no Brasil Aqui em Juiz O Centro Cultural 25 de julho Teve início em 9 de maio de 1987 E vem cumprindo com a obrigação social, moral e cultural E desde então encontra nessa data um motivo para relembrar Celebrar a cultura E valorizar as pessoas que bravamente apoiaram o desenvolvimento de nossa comunidade Somos filhos, netos, bisnetos, tataranetos Dessas pessoas que abandonaram sua terra natal Em busca de uma vida melhor Hoje estamos aqui porque eles estiveram antes aqui E junto de tantas outras etnias construíram a nossa grande Juiz Que ao olhar o monumento sempre relembaremos nisto Que outras pessoas estiveram à nossa frente O novo movimento que originou e trouxe até aqui Das famílias, dos bons exemplos e da união Nós do Centro Cultural 25 de julho de Juiz Iniciamos as comemorações dessa importante data No dia 25 de julho de 2023 Participando do UET Celebra No auditório da UET Onde tivemos um grande momento cultural e artístico Montamos a Osterbaum Nas comemorações da Páscoa desse ano Que é a árvore da Páscoa Que é montada com galhos secos Que representa a frieza da morte de Jesus Cristo E adornada com ovinhos coloridos pelas crianças Que representa a alegria da vida e da ressurreição No dia 19 de maio tivemos uma grande programação No Museu Diretor Pestana Passamos o domingo no museu Com muita cultura e muita arte No próximo sábado ou agora E hoje esse grande momento aqui Esse evento dos 200 anos Com o reconhecimento dos ex-presidentes Que tanto trabalharam e se dedicaram Para a fundação do Recife de Juiz E pelo desenvolvimento da cidade de Juiz No próximo sábado agora Nós teremos o grande jantar baile Comemorativo a essa data Lá na Casa Alemanca Um jantar típico Muita arte, muita cultura Dança com banda Então os ingressos já foram todos comercializados Mas quem quiser participar do baile Após o jantar está convidado Não haverá cobrança de ingresso No dia 28, próximo domingo Novamente teremos o domingo no museu Com apresentações artísticas Da nossa área cultural Agradecemos o coral nosso aqui também Que sempre está presente Aos três grupos de dança Que são muito importantes para nós Então eles estarão no próximo domingo No museu para esse grande evento novamente Dia 28 No dia 16 de agosto Com muito orgulho também Já que o CAP Foi fundado por alemães O CAP vai fazer um evento lá No dia 16 de agosto Um jantar com seus colaboradores Também com motivo alusivo A 200 anos da imigração alemã Também teremos a participação aqui na praça No final do ano Não sei bem certa a data Na Feira do Livro Onde o museu também terá Exposição aqui de objetos De fotos e documentos Muito importante de conhecer Porque a gente sabe Como era nosso passado Como viviam os nossos antepassados E em dezembro Para encerrar o ano de comemorações Nós teremos A Dezemberfest Lá no Centro Cultural 25 de julho Onde haverá Um grande encontro De grupos de dança De todo o Rio Grande do Sul Então vai ser um grande momento também Para encerrar o ano de comemorações Eu deixo aqui o meu abraço E o convite para que todos Visitem a Casa Alemã Festigiem os nossos grupos de dança O nosso grupo de canto A nossa culinária típica E principalmente durante a ExpoFest Estão todos convidados E também a todos que se envolvem E que todos procurem se envolver Com os movimentos étnicos Muito obrigado pela presença de todos Agradecemos, presidente, suas palavras Muito obrigada E convidamos para fazer uso da palavra O professor Jaime Calai Por gentileza Bom dia a todos Eu primeiro cumprimentei o presidente E os ex-presidentes Porque eles representam Todo o movimento étnico Da parte alemã Aqui em Ju E nada mais justo Que uma homenagem Aos ex-presidentes Nada mais justo Que o reconhecimento do trabalho Que esse italiano faz Junto ao grupo alemão Eu também convidava Para falar um pouco A respeito da imigração alemã No Brasil No Rio Grande do Sul São 200 anos São 200 anos Para resumir A 5 minutos Para 10 minutos Evidentemente Evidentemente Que você vai fazer o que Algumas pinceladas Alguns detalhes Alguns elementos Que talvez possam nos explicar Toda a contribuição E todo o trabalho Que os alemães E seus descendentes Fizeram Fazem Aqui no Brasil É preciso ter presente Primeiro de tudo Que é o grupo alemão Praticamente O primeiro A vir como Uma forte imigração Ao Brasil Em 1824 Daí porque 200 anos Vem ao Rio Grande do Sul Vem a São Leopoldo É bem verdade Que antes disso Em 1818 Já alguns grupos De alemães Vão A Bahia Mas por razões Várias Não funcionou A imigração Não funcionou O grupo Se dispersou Se perdeu E talvez Poucos baianos Saibam Que um dia Teve lá Um grupo De imigrantes Alemães Então O berço A rigor Se reconhece Como sendo O Rio Grande do Sul E São Leopoldo Primeiro grupo Que vem pra cá É reunido Por vão Schaffer Agente Contratado pelo Brasil Para trazer Imigrantes alemães De um lado Soldados Para ajudar Na defesa Do império Recém criado E de outra parte Para colonizar O sul do Brasil Esta fronteira Que podia ser A qualquer momento Objeto da cobiça E do interesse De argentinos Particularmente E do Uruguai Mas Fundamentalmente A Argentina Que era nosso Vizinho Era nosso Vizinho Que disputava Essa região Que inicialmente Foi de domínio Espanhol Então temos aí O primeiro grupo Que vem Eu dizia São soldados São Colonos Não Agricultores Empobrecidos Empobrecidos Na Alemanha E são também Uma população Marginal Que Von Schaffer Recolhe Inclusive De presídios Na Alemanha Nós somos Herdeiros De todos eles Nós não temos Nenhuma responsabilidade Com o nosso Antepassado Seja ele Quem foi Temos uma responsabilidade Com o nosso Presente E com o nosso Futuro Então reconhecido Esse primeiro movimento Esse primeiro momento É que É de se acrescentar Também A vinda De um outro grupo Também militar Os Brumers Que vão Trabalhando No Brasil Pelo Brasil Como mercenários Nas guerras Do Prata É fundamental Entender Que a imigração Alemanha Começando mais cedo 100 anos Praticamente Desculpa 50 anos Mais cedo Do que os italianos E dos poloneses Eles tiveram O tempo e a condição De por Por um bom tempo Se desenvolver E quando chegam Os primeiros italianos E alemães Italianos e poloneses Os alemães Já estavam instalados Já estavam Trabalhando Já tinham Seus deputados Vamos lembrar aqui De Kozeritz Que é um deputado Provincial Que vai defender Os interesses Dos alemães Dos colonos Em geral Na Assembleia Estadual Os alemães Já estão Organizando Já tem Em 1880 Um jornal Deutsche Post Criado por Rottermann Que é um pastor Alemão Evangelico E que vai Por muito tempo Vocalizar Dizer Dos interesses E da vontade E das reclamações E das aspirações Dos alemães Nas colônias Que foi ministro Que foi ministro Do tribunal De contas Que foi um Ijuense Que muito Trabalhou Por Ijuê Junto ao Governo do Estado Junto ao Governo Federal Juntando Esses dois Eu quero Homenajar Fazer uma referência A todos Os políticos Que têm Atuado Que são de origem Alemã E que têm Atuado No Brasil E no Rio Daqui o Valdiriec Que não me deixa Mentir Na sua participação Também E um segundo elemento Diz respeito A imprensa O grupo alemão Sempre teve Muito cuidado Com a imprensa Até em um jornal Ele dizia O Deutsche Post Em 1880 E que funciona Até 1928 Quando por razões políticas Ele acaba sendo Empastelado É destruído Suas oficinas E o jornal Acaba que Para De funcionar Mas nós tínhamos Em Injuí Odisseia Raposa Que começa em Cruzalta Em língua alemã Em 1911 Depois vem pra cá Continua em alemão Mais tarde Por razões da guerra Se transforma No Correio Serrano Então Após a segunda guerra Retoma Como um suplemento alemão Junto ao Correio Serrano E vai ter Como um dos seus Redatores Diretores O Martin Fischer Que é um outro alemão Ligado à cultura Ligado ao jornalismo Que acaba sendo O criador Do Museu Antropológico Então nós temos ali Tem que saber ler E para saber ler Tem que ser alfabetizado Aí é uma tradição Dos alemães Com as escolas Em 1930 Há no Brasil 2.500 escolas étnicas De várias etnias Das quais 1.600 São alemãs Deixa eu dar uma ideia Do tamanho Da participação E da presença Da etnia alemã Nas escolas E o CAP está ali Desde muito Pela escola rural Escola comunitária Que hoje é o CAP Poderíamos pensar também Na educação Aqui em Juê Do Roberto Reber Que é o primeiro Professor público Que é de língua alemã Que é de cultura alemã E que tem a sua escola Ali onde é o Correio Foi, aliás Até um tempo O Cine serrando O Reber vem Da Alemanha Passa por Santa Cruz Vem aqui E se instala Como professor Então nós temos Uma presença alemã Na educação Muito forte E de muito tempo Então esses 3 elementos A política A imprensa E a escola Nos permite entender Por que tamanha relevância Tem a imigração alemã No Brasil E no Rio Grande do Sul E eu digo Grande relevância Pontua esses 3 elementos Porque se nós considerarmos Do ponto de vista numérico Os alemães Não são tantos assim O grupo alemão Que veio para o Brasil Em todo o período Talvez chegue a 260 mil imigrantes Claro que Tendo havendo primeiro Quando chegam os primeiros alemães Italianos Poloneses Suecos E tal Já tinha descendentes De alemães Nascidos no Brasil Então há um Crescimento Bastante grande Eu dizia Vem ao Brasil Um grupo menor de alemães Do que de italianos Do que de espanhóis Ou do que portugueses Os alemães São o quarto grupo Os alemães Saíram da Alemanha Em grande quantidade Talvez 5 milhões e meio Vão aos Estados Unidos E 93 mil Vem ao Brasil Estou me referindo aqui A um determinado período Da história Quando se dá A grande imigração europeia Então nós temos Uma presença alemã Forte nos Estados Unidos Nem tão grande E não tão numerosa Aqui Mas se pensarmos Os alemães Não Seus descendentes Os falantes de alemão Os que tem A centralidade alemã No Brasil Aí os números São muito variados Alguns dizem 3 milhões e meio Descendentes Outros dizem 7 milhões Quantos são? Eu não sei E acho que ninguém sabe Mas estamos aqui Um grupo de descendentes De alemães Muito orgulhosos Da sua ancestralidade Muito orgulhosos Da sua etnia Muito orgulhosos Da sua contribuição E nada mais justo Que essa homenagem Que se faz Aos 200 anos E que se faz Aqui particularmente Em nome do Centro Cultural 25 de Julho Aos ex-presidentes Penso que Posso dizer Com tranquilidade Que a contribuição alemã No desenvolvimento Do Rio Grande do Sul Do Brasil De Juiz É inestimável É muito importante E é merecedora De nosso respeito E de nossa admiração Muito obrigado Professor Jaime Nós que agradecemos Muito obrigada Pelas suas palavras Sua contribuição histórica E nós queremos Convidar Para fazer uso Da palavra Neste momento O presidente Da União das Etnias De Juiz Também presidente Da Ex-Poferte Juiz Senhor Jonas Sala Por gentileza Bom dia a todos Primeiramente Bom dia Ao presidente Preseta E aos Ex-presidentes Que muito fizeram Aqui pelo movimento Étnico de Juiz E a todos vocês Que aqui Se fazem presente E também Eu quero fazer Uma alusão A esses jovens Esses jovens Que serão E são O futuro Então Da etnia alemã Esse momento É um momento Muito importante Para o movimento Étnico de Juiz Onde se faz Essa homenagem Aos 200 anos De colonização Alemã No Brasil A gente sabe Pela História Da importância Então Dos alemães Aqui em Juiz No Brasil Lembro que Muitos empresários Alemães Fizeram Essa Pujança Aqui do nosso município E nada mais justo Que fazer Essa homenagem No dia 25 Hoje então Que representa Então A colonização Alemã No Brasil Mas eu também Gostaria de estender Além dos presidentes A toda a diretoria Atrás dos presidentes Tem uma diretoria Que trabalha muito Tem os bastidores Os grupos de dança Os artistas Os cozinheiros O pessoal da Cozinha Vamos dizer assim Que está atrás dos bastidores E também fazem A relevância Do movimento étnico E a UET A UET se sente Orgulhosa Por ter No seu No seu grupo De associados O grupo Dos alemães Que representam Muito Muito Do que somos Como capital Nacional E mundial Das etnias Fica então Aqui O meu abraço O meu reconhecimento Pelo trabalho Que é executado Pelo trabalho Que é feito E por tudo Que virá Temos certeza que Estamos no caminho Da união Estamos no caminho Do crescimento Da etnia E também No crescimento E na Digamos assim Na renovação Eu acho que Chega um momento Que tem que haver Renovação E os jovens Que estão aqui Que representam Essa juventude Tenho certeza Que vão seguir Os exemplos Dos mais velhos Vão seguir o exemplo Das pessoas Que ensinam E eu desafio A língua A língua alemã Ela tem que ser Promulgada Tem que ser Trabalhada Porque não podemos Morrer Sem desenvolver O idioma Alemão Aqui em Juí Tanto é que Os guardiões Da cultura Agora Vai promover Várias ações Para isso Tanto na área Cultural Como na área Do idioma Então é uma oportunidade Para os jovens Se chegarem lá Na UET Se chegarem lá E desenvolver Os seus talentos Dentro do projeto Guardiões Então fica aqui O meu reconhecimento Meus parabéns Presidenta Parabéns a todos Os ex-presidentes Que muito fizeram Pelo movimento étnico De Juí E pelo centro cultural Alemão Parabéns Presidente Jonas Muito obrigada Pelas suas palavras E representando O Poder Executivo Passo a palavra Ao secretário adjunto Da Secretaria Municipal De Cultura, Esporte e Turismo De Juí Senhor Luiz Henrique Busman Por gentileza Boa tarde Boa tarde Boa tarde Peço desculpas Se minha pronúncia Não está correta Mas eu Tive algumas aulas De alemão Quando era pequenininho No nosso querido CAP Onde também fiz parte Do grupo de dança Dos alemães Quando eu tinha mais ou menos O tamanho daquele menino ali Então em nome do Poder Executivo E da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo A gente tem a honra De participar desse evento Que tanto engrandece A cultura alemã No estado E no nosso município Parabéns Então Pezeta E aos demais presidentes Por ter conduzido Tão bem Não só a imigração Mas a colonização Da cultura alemã No Brasil No estado E no nosso município Parabéns a todos Que essa placa Que a gente vai inaugurar agora Juntamente com a outra Que já existia Há muitos anos Seja um marco No nosso município E o parabéns gigante A toda a cultura alemã Que esse ano Comemora 200 anos No estado do Rio Grande do Sul E também na nossa cidade Fica aqui Também o convite Para que logo logo Na nossa Expo Fest Todos possam também Além de visitar Todas as casas Que dê uma atenção também Especial A nossa cultura alemã Que esse ano está De parabéns Por esses 200 anos De imigração Ao nosso estado E ao nosso município Muito obrigado Muito obrigada secretário E nós vamos então Para o momento Mais especial Desse nosso encontro Que é O encerramento da placa Em homenagem Aos 200 anos Da colonização alemã No Rio Grande do Sul Um momento histórico Um momento muito feliz O momento presidente Presenta E os demais presidentes A gente convida Para que nós façamos Por gentileza aqui Um meio círculo Junto a placa Que nós possamos Nos aproximar mais Também para participar Desse momento Tão importante Para Ijuí É o reconhecimento Do município de Ijuí Capital nacional E mundial Das etnias A etnia alemã No Rio Grande do Sul E ao Centro Cultural 25 de Julho Aqui na nossa cidade Nós que somos todos Importantes Para que esta cidade Tenha esses títulos Capital nacional E mundial Mas importantes Para que não só Possamos salvaguardar A história Da etnia alemã Importantes Para o futuro Para o presente E para o futuro Das gerações Que aí estão Porque enquanto Elas aprendem Não é mesmo Presidentes Elas estão envolvidas Com o movimento étnico Elas estão vislumbrando Um futuro melhor E um presente Digno Com educação E com respeito A toda Essa história Que os nossos Antepassados Nos deixaram de legado Convidamos Por gentileza Presidente Pezeta Para que venha Até a placa Presidente Jonas Por favor Secretário Por gentileza E vamos fazer Nesse momento O descerramento Da placa Que homenageia Eu acho que nós vamos puxar Deixa eu só Dar uma É A gente puxa Nesse sentido Pode ser? Nesse sentido Pode ser? Para frente aqui Para frente aqui Isso E quando eles puxarem Aquele aplauso Feliz Caloroso Nosso De reconhecimento Senhoras e senhores A placa Em homenagem Aos 200 anos Da imigração Alemã No Rio Grande do Sul Parabéns Que momento feliz Esse, não é? Muito bonito E nós somos Os responsáveis Por levar Esta informação Adiante Então a partir De hoje Vamos reforçar O nosso carinho E o nosso respeito A todo o movimento Étnico E em especial Aos 200 anos Da imigração Alemã Levando A riqueza Que o movimento Traz Através Do Centro Cultural 25 de julho Acreditamos Que esse evento É uma oportunidade Para relembrar As raízes Reconhecer a importância Da imigração alemã Na formação Do Estado E da comunidade Celebrar a diversidade Valorizar a riqueza cultural Que a imigração alemã Trouxe para o Rio Grande Promover o diálogo Intercultural Fomentar O intercâmbio cultural E o respeito A diversidade Inspirar As futuras gerações Motivar os jovens A conhecerem E preservarem A sua história E a sua cultura Ao celebrar Os 200 anos Da colonização alemã O evento Busca fortalecer A identidade cultural Da comunidade E contribuir Para a construção De um futuro Mais próspero E inclusivo Muito obrigada Pela presença De todos Nós vamos finalizar Com a riqueza Do coral Pode ser coral Para que nós possamos Ouvir E mais uma vez Preencher o nosso coração De alegria E de música alemã Preencher o nosso coração Ele fortalece em pensamento e não esquece de me esquecer. Não pode me dar uma adeira, onde eu não acredito. Amém. 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 Amém.